O seu revendedor Caterpillar também vai estar no Cat Live Festival, oferecendo o melhor atendimento na hora, por telefone, e-mail ou WhatsApp. Você nunca viu nada igual porque é a primeira vez que um mega show como este vai acontecer. Não perca, dia 6 e 7 de maio a partir das 10 horas da manhã, 100% Cat, 100% Live, 100% pra você!